A Lei nº 10.741-03 possui um capítulo dedicado a tutelar a proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. De acordo com o que está previsto nessa legislação, é correto afirmar que as manifestações processuais do representante do Ministério Público poderão ser fundamentadas, sendo dispensada tal motivação quando a análise decorrer de um pedido de tutela urgente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.